Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos ao Solda na Prática. Solda na Prática é uma série de vídeos que eu estou criando aqui junto com vocês para compartilhar as minhas experiências de solda e tentar te ajudar a evoluir a tua solda por aí também. O Solda na Prática é um quadro patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte de placas de circuito impresso que eu já construí aqui junto com vocês de diferentes projetos que a gente já fez em conjunto e eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo. Para novos usuários, esse link que eu estou deixando aqui para vocês garante 5 dólares de bônus para ser utilizado dentro da PCBWay. Então confere o link que eu estou deixando aqui embaixo e comece a profissionalizar os seus projetos também. No episódio anterior de Solda na Prática eu mostrei todas as ferramentas que eu utilizo por aqui e agora está na hora de a gente começar a mão na massa. Eu vou para a bancada para mostrar para vocês como que eu faço a solda de componentes eletrônicos PTH. Tanto a remoção desses componentes eletrônicos quanto a inserção desses componentes eletrônicos. Então bora para a bancada. Comecei todo o processo, claro, preparando o meu ambiente, deixando os meus materiais aqui à mão. Já aqueci o meu ferro de solda também em um pouquinho mais de 450 graus. E o meu sobrador térmico também vai ficar por ali, a gente vai usar ele hoje. E ele está em torno de 350 graus. Aqui então está toda a minha organização. Pertinho do meu ferro de solda eu já deixei também a esponjinha para a gente sempre fazer a limpeza da ponteira do ferro de solda. E o nosso começo é realmente conhecendo que tipos de componentes eletrônicos são esses que são considerados componentes eletrônicos de solda PTH. Os componentes eletrônicos de solda PTH são esses componentes que têm terminais que de fato eles vão ser passados por um furo na placa. Então olha só, esse aqui é um componente que o formato da solda dele, o formato do pad desse componente eletrônico na placa, de fato tem um furo onde eu preciso passar os terminais dele para o outro lado. E a solda é feita no verso de onde o componente eletrônico foi inserido. Aqui eu tenho um exemplo já pronto, que eu tenho aqui o componente eletrônico, ele está posicionado na placa e aqui estão os pads dele, olha só, do outro lado da placa. Então a solda foi toda feita nessa face e o componente eletrônico vai ficar para a face contrária. Vamos começar aprendendo a fazer a remoção desses componentes eletrônicos. A remoção de componentes eletrônicos muitas vezes, para muitas pessoas, é realmente uma dor de cabeça. Mas tem técnica para fazer isso e com a técnica correta a gente consegue fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Eu vou posicionar aqui o componente de uma maneira que fique confortável para eu utilizar o meu ferro de solda e deixar ele bem posicionado e bem preso aqui. A gente vai manipular bastante essa parte da placa, então é importante que ele fique bem firme. O componente em questão que a gente quer fazer a remoção, ele tem esses pads aqui, olha. A gente já consegue identificar ele facilmente na placa. É importante você identificar bem quais são os pads que você vai manipular antes do processo, porque às vezes tem algum pad escondido em algum lugar e você está tendo muito trabalho para fazer essa remoção e até estragando o componente sem querer, porque você não viu que tem algum terminal em algum local que você não está realizando ali o processo de remover o estande e remover a solda. Nesse processo eu vou utilizar o sugador e o ferro de solda. Eu vou posicionando o meu ferro de solda em um dos pads do componente eletrônico e esperando alguns segundinhos até a solda ficar maleável e bem brilhante. E agora sim, com o ferro de solda ainda na placa, eu posiciono o meu sugador e clico no botão. Agora é só repetir esse processo até a gente tirar a maior parte da quantidade de estanho presente na placa. É importante também fazer esse processo o mais rápido possível, porque quanto menos tempo o nosso ferro de solda ficar em contato com a placa, menos chance de a gente danificar esse pad de alguma forma. Então a gente já removeu muito do estanho que estava ali presente nos pads desse componente eletrônico. Olha só, a gente já consegue ver uma boa diferença. Tem bem menos estanho na placa. Se a remoção desse estanho estiver muito difícil, você pode usar um pouquinho de pasta para solda para te ajudar nesse processo. Ajuda bastante. É só colocar um pouquinho ali de pasta para solda nesses pads antes de iniciar o processo. Deu para ver que a minha solda estava bem brilhante, então não foi necessário a gente colocar a pasta para solda para realizar a remoção desse estanho. Para a gente de fato finalizar e conseguir remover o componente eletrônico na placa, você pode ver se você consegue, com a mesma ponteira do ferro de solda, encostar nos dois pads ao mesmo tempo, para que a gente consiga aquecer esses dois pads. No meu caso aqui, está um pouco difícil de eu conseguir encostar nos dois pads esse componente eletrônico para fazer com que eu consiga remover esse componente aqui. Então eu vou usar o soprador térmico, que vai ser a melhor pedida para esse caso. E na solda é assim, cada caso é um caso e a gente vai se adaptando com cada componente eletrônico. Então nesse processo eu tenho que tomar bastante cuidado para aquecer a placa, mas não acabar removendo algum componente eletrônico que já está aqui, que não vai ser tirado nesse momento. Então eu fico passando aqui agora, esperar um pouquinho até de fato ele começar a querer sair. Aí ó, já saiu. Dessa forma a gente consegue preservar bastante os pads dos componentes eletrônicos. Olha, ele saiu perfeitinho. Não estragou o componente, não estragou a placa. Essa técnica aqui pode ser usada se você quer reaproveitar algum componente eletrônico ou até fazer a troca por um componente eletrônico novo. Como exemplo, eu vou fazer a solda desses dois componentes eletrônicos aqui. Eu vou inserir eles na placa e a gente vai fazer a solda então no verso da placa. Quando você estiver inserindo os componentes eletrônicos na placa, é muito importante você ficar atento à polaridade desse componente eletrônico. Cada projeto, cada componente eletrônico precisa ser soldado de alguma maneira. Então verifique se o componente tem alguma polaridade e posicione ele da maneira correta aqui nos pads. Olha só, esse daqui entrou com bastante facilidade, agora esse aqui está um pouquinho difícil. Acho que alguns dos pads ainda estão um pouquinho obstruídos. Então eu vou precisar novamente fazer um ajuste aqui. Ó, o legal é que eu estou fazendo esse experimento e estou conseguindo mostrar para vocês os casos reais, né? De colocar, inserir, remover um componente eletrônico. E na hora que eu fui remover esse componente aqui, acabou que ficou um pouquinho de estanho preso aqui nos pads desse componente. Então eu vou vir com o ferro de solda bem limpo e vou dar uma limpadinha aqui nos pads desse componente antes de inserir ele de volta na placa. Agora sim, os dois componentes eletrônicos foram inseridos, mas dá para ver que eles estão balançando, certo? Porque nem sempre que a gente coloca um componente eletrônico ele fica preso na placa de circuito impresso. Até mesmo porque quem vai deixar o componente preso nessa placa vai ser o estanho. Além de fazer a liga metálica, além de posicionar o componente eletrônico e colocar ele dentro do circuito, o estanho vai ajudar esse componente eletrônico a ficar firme na placa de circuito impresso. Para isso eu uso um pedacinho de fita crepe e precisa ser a fita crepe, gente. As outras fitinhas, conforme elas forem aquecidas, vai acontecer que elas vão começar tanto a soltar a cola, quanto às vezes a própria fita derreter, se ela for uma fita de plástico. Então se você está pensando em usar um durex, não recomendo. Então a ideia é colocar só um pedacinho de fita mesmo, posicionando o componente eletrônico e prendendo ele em pelo menos um dos lados, ó. Eu vou prender esse componente eletrônico aqui, ele já vai ficar bem firme para eu fazer a solda. E esse outro, eu vou pegar aqui pela lateral, posicionar ele bem certinho e prender ele aqui com a fita. A maior parte dos componentes eletrônicos, você não precisa usar um pedação de fita. Nem é muito bom que você use um pedaço muito grande, porque daí evita que o componente fique sujo também nesse processo. Então aqui, ó, só esse pedacinho aqui já é o suficiente, o componente eletrônico ele vai ficar posicionado exatamente aonde eu queria, enquanto eu faço a solda. E agora sim, vou posicionar a placa aqui na minha bancada para a gente aprender todas as técnicas de, de fato, fazer a solda PTH. Vamos lá, eu dei um zoom na placa para vocês verem de pertinho como que funciona esse processo. A solda PTH, ela é simples, mas ela precisa de técnica para ficar perfeita. Então, já estou aqui com o meu pedacinho de estanho separado, também estou com o meu ferro de solda bem limpo. E sempre, antes de iniciar uma solda, a gente limpa a ponteira do ferro de solda, ó, ela está bem brilhante. Vamos começar posicionando o meu ferro de solda, esperando alguns segundos, para garantir que toda essa área da solda aqui está bem aquecida. E agora sim, eu venho com o meu estanho e faço um beijo triplo. Eu não vou colocar o estanho em cima do meu ferro de solda, ou só no pad do componente eletrônico. Eu vou tentar encostar em todos os locais ao mesmo tempo, vamos lá, ó. Então, aqui é uma boa posição. Um pouquinho de estanho já é o suficiente, agora que assentou, eu removo o ferro de solda, tá vendo? Olha como a solda fica baixinha, fica bem brilhosa. O componente eletrônico, de fato, foi aderido na placa. A gente consegue ver, ó, que o estanho se espalhou bem, tanto pelo pad, tanto no terminal do componente eletrônico. Dá para ver que a solda ficou perfeita. Então, a gente parte para o próximo componente eletrônico. Posiciona o ferro de solda, insere um pouquinho de estanho, não precisa ser muito. Espera mais um pouquinho e tira o ferro de solda. Ó, se você quiser arrumar um pouquinho a solda depois do processo, ó, você pode vir com o ferro de solda, dando umas penteadinhas, tá? Mas, tá perfeito já para o que a gente precisa. Tá vendo só? Essa é a técnica correta de fazer a solda de um componente eletrônico. Se você está sentindo dificuldade, se os pads estão muito próximos entre si, novamente, você pode passar um pouquinho de pasta para solda, que vai ajudar bastante nesse processo. Estão vendo que eu estou usando uma placa de reuso, né? Uma plaquinha que eu já tinha por aqui para fazer esse teste de solda. E essa é uma recomendação que eu faço também. Pega alguma placa de algum eletrônico que você tem por aí, tira os componentes eletrônicos, coloca eles de novo e vai treinando as suas técnicas. Essa placa aqui, como ela é de reuso, dá para ver que os pads do componente eletrônico, olha, eles já estão bem baixinhos. Também estão bem sofridinhos, porque eu estou tirando e colocando para gravar conteúdo para vocês, né? Mas, normalmente, se você for comprar um componente eletrônico original, ele tem um pad maior. E daí, depois do processo de solda, você pode vir com alicate e remover ali o excesso desse pad. Mas vamos lá. Continuando o processo. Coloco o meu ferro de solda aqui e, agora sim, encosto um pouquinho de estanho. Olha só, vai ficar bem bonitinho. Novamente nesse outro, coloco o ferro de solda, o estanho e depois remove. Tá vendo? E assim ficou a nossa solda. Logo que a gente faz a solda, claro, essa área aqui, ela está quente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para manipular. Eu vou mostrar para vocês como que ficou o resultado, então. Olha só que legal. Vou tirar aqui a fitinha. Essa fitinha aqui, gente, quando eu tenho que fazer a solda de vários componentes eletrônicos, eu só vou grudando ela assim na minha bancada e eu vou usando nos próximos componentes. Eu não fico o tempo todo pegando um pedaço novo de fita, né? Eu vou reutilizando o que já está por aqui. Então, ficou assim. Olha só, o componente eletrônico bem posicionado na placa, não está torto. Está bonitinho aqui. Solda brilhante, perfeita. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, mostrando os materiais. É importante selecionar um estanho de qualidade para você fazer esse processo, porque é isso aqui que vai fazer com que a sua solda realmente fique bonita. Tem muito estanho baratinho por aí que acaba não entregando muito resultado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas técnicas. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a solda e a remoção de componentes eletrônicos SMD. E já deixa aqui nos comentários se essa série de vídeos está te ajudando. Se você quiser me mandar fotos da sua solda, dos seus treinos, é só entrar na nossa comunidade no Discord e compartilhar tudo por lá. É isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!